Sou da cidade de Cotia, conheci o Sul do Sumol há oito meses, antes de conhecer o produto tive artrite e artrose nos dois joelhos e hoje com oito meses tomando a água não tenho mais esse problema, eu caia muito na rua, porque já tive paralisia cerebral de início mas tinha depressão, estava tomando um medicamento para depressão e hoje já não tomam mais o medicamento então eu indico para qualquer pessoa que tenha vários produtos, várias enfermidades que podem ser tratadas com benefício da água imantada